Há muito tempo, duas raças mandavam na terra humanos e monstros. Um dia, houve uma guerra entre as duas raças. Depois de uma longa batalha, os romanos foram vitoriosos. Eles selaram os monstros debaixo da terra com uma palavra mágica. Muitos anos depois, Monte Evert, 2015, etc. Lenders dizem que aqueles que sobem a montanha nunca voltam. Muitos anos depois, Monte Evert, 2015, etc. Bom pessoal, aqui está mais um vídeo. Essa vez é do Undertale. Neste vídeo... ...o que é o do pai até dizer? Toda a gente conhece este jogo. Toda a gente mesmo. Este jogo está espalhado na internet por todo o lado. Já tem a história inteira. Spoilada para mim. Cada pedacinho da história. Cada segredo. Por isso, não vale a pena. Até que há o jacarã. E este jogo tem a mesma música muito boa. Não gosto. Caramba. A música que está a dar agora. Não soube bem. Mas não se inscreveu. Portanto, não me deixa. Não, eu estou a descrever a fagola ou não me deixa. Olha. Não é como meter o... meter o Legend do Quer. Onde é que está o Sear? O E.H. Onde é que está o H. Caramba. Quero meter o Shara. Não há... Apareceu. Ah, aqui. Eu vou tentar fazer assim um vídeo longo, ok? Vamos lá. Olha o Flowey. Olá, eu sou o Flowey. Flowey a flor. Não acho que é um bocado óbvio. Flowey a flor. Ah. Hum. Tu... És novo. Basta a terra. Não és? Meu. Deves estar mesmo confuso. Alguém é melhor te ensinar como as coisas funcionam aqui. Aparentemente o velho vai ter que o fazer. Pronto. Aqui vamos nós. Estás a ver esse coração que traz a tua alma. A iluminação do teu ser. Olha o que viste. A tua alma começa fraca. Mas pode ficar forte se ganhas muito a Elvia. Can you? O que é que o Elvia significa? Love. Amor. Clarum. Tu queres algum amor? Não queres? Não. Eu não quero nenhum de uma flor, ok? Não me preocupe. Eu vou querer algo contigo. Aqui em baixo amor é partilhado através de pequenas brancas pelas de amizade. Estás pronto? Não. Não quero. Não quero. Não quero. Ei amigo. Palhaças. Vamos até outra vez, ok? Não. Não quero. Isto é uma brinc... Isto é um... Ai. Estou um sentido de falar hoje. Isto é uma piada. Tens morte cerebral? Vai até as balas. Agora... Oh. Tirou-se. Olha para aquela cara. Sabes que está a passar aqui? Não sabes? Tu só me queres ver sofrer. Morre. Ok. Gostaram da minha voz psicopata? Olha para a cara dele. Hum. Mas que criatura terrível. Eu estou tornando uma pobre... Ai. Juventude inocente. Isso passa comigo hoje. Não tenhas medo da minha criança. Eu sou tutorial. Hum. Como é que... Eu sei o que é que significa este artigo. Mas não sei a palavra certa. Ah. Guarda. Guardião. Epá. É alguma coisa assim. Guardião das ruínas. Mas pronto. Eu passo por este sítio todos os dias para ver se tem algo... Se alguém caiu. É o primeiro humano a cair num... Num... Em grande... Ah. Eu não sei o que falar hoje. Em muito tempo. Bem. Eu vou te ligar pelas catacomas. Por aqui. Ah. Olha o que fixe. Agora sim começam a vir as músicas boas. A sombra das ruínas aparece por cima. Enchendo de determinação. A gápia é cheia. Olha o que fixe. Bem me engatou uma nova casa. Inocente. Enche-me educar-te na operação das ruínas. As ruínas estão cheias de puzzles. Opusões antigas entre trações e botões. Ou tem que os resolver para mexer-se de sala para sala. Agora ajusta-te para a vista deles. Olha o que fixe. Eu carrego em tudo. Ahn. 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 Para fazer progresso aqui vais ter que... Clicar em muitos botões. Pronto. Os botões não... Não me preocupes. Eu... Eu marquei os que tenho que virar. Olha que fixe. És mesmo simpática. Esplêndido. Sou orgulhoso de ti. Pequeninho. Claro. Parabéns a mim por eu ter carregado em duas alavancas. Duas pequinhas alavancas. Vamos nos chegar para a próxima... Move. Escuta. Vamos para a próxima salve. Espera só um bocadinho. Deixa-me só clicar aqui. Nem se mexe. Olha o que fixe. Como um humano a viver debaixo da terra os montes podem te atacar. O Vasco já está preparado para esta situação. No entanto não te preocupes. O processo é simples. Quando encontras um monstro. Tu vais entrar numa luta. Enquanto estás numa luta. Inicia uma conversa amigável. Queima de tempo. E eu venho só a ver o conflito. Batica fala para o boneco. Vai tu falar para o boneco. Precisa de alguma ideias para conversa? Bem. Normalmente comece com um simples. Como é que estás? Poderes perguntar quais são os livros favoritos deles. Ah. Está aqui uma bela pan. Está a ver. Ah. As piadas podem ser um... Ai. Úteis para quebrar o gelo. Houve esta. E eu já vi esta. Já testaste isto no final do jogo? Ai carago. Não. Não quero saber. Não. Já. Não quero saber. Olha um boneco. Olha. Não quero. Parque. Eu não quero saber. Oh. Eu vou embora. Eu vou embora. Já. Fugiste. Bem. Isto não foi uma... Uma escolha má. É melhor evitar conflito quando possível. Mas. No entanto. Isto foi só um boneco. Não. Não pode fazer mal. É feito de... Algodão. Não tenho... Desejo de vingança. Ah. Esquece. Fica perto de mim. Eu vou te manter seguro. Tenho outro puzzle nesta sala. Será que consegues resolver? Consigo. Consigo. Mostra-me. Fugues rápido. Não. Não. E o bicho que não está a me atacar. Não quero. Vai-te embora. Tchau. Eu gosto do puzzle. Mas. Aqui. Toma. A minha mão. Um momento. Foda-se. Meia hora. A andar de... A mudar com as mãos. Ah. Pai. Hoje eu não estou com muito bom português pessoal. Os puzzles parecem ser um bocadinho perigosos por agora. Deixar. Deixar. Fizares excelentemente até agora. Minha criança. Já disse que eu não sou uma criança. Ok. No entanto. Eu tenho... Gostes muito e no entanto não gostas. Eu tenho... Um... Um pedido difícil para te perguntar. Eu acabo até o final desta sala sozinho. Perdoa-me por isto. Ah. Agora vai me deixar aqui sozinho um bocado. Ah. O que é isto? Volta cá. Anda cá. Dá-me uma tentada aí. É isso? Volta. Anda lá. Mais rápido. Voltações minha criança. Não te preocupes. Eu não te deixei. Sabado. Eu estive baixo deste pilar o tempo todo. Após o baixo. Atrás deste pilar o tempo todo. O que é? É que eu não o sabia mesmo. Obrigado por... Por me confiar. Por afiar-se em um pouco. No entanto. Houve uma... Outra vez por no entanto. Houve uma razão importante para este exercício. Para testar a tua independência. Eu tenho que fazer umas coisas. Depois... E tens de ficar aqui sozinho por um bocado. Boa. Fica aqui. É perigoso explorar sozinho. Eu tenho uma ideia. Vou te dar um telemóvel. Oh. Espero que seja um smartphone. E não um daqueles celulares mesmo antigos. Se precisares de alguma coisa. Chame-me. Isso é bom. Ok? Que tal móvel é que me deste? Eu nem tenho aquele telemóvel. Olha que engraçado. Olha. Eu vou te... Vou lhe chamar de Mason. Porque sim. O que é taureela? Hã? Chamaste-me de Mãe? Bem. Eu suponho. E queria fazer-te feliz. Chamar-me de Mãe? Ok. Chama-me o que quiseres. Aham. Olhe ali outra vez. Com licença. Vamos flertar. Oh. Ok. Estás-me a rir. Estás-me a rir. Fica durável. Eu poderia te gliscar a mochecha. Tu consegues encontrar uma melhor do que uma velha mulher como eu. Ok. Vamos embora. Chau. Olá. Estás-me a rir. Não. Eu não sou da sala! Oh Sapa. Eu não sou da sala, não. O que é que tu tens aí a balançar de um lado. Ah, ele tem alguma coisa a balançar lá de pouco. Não sei se isto está bem ou não, não. Bom, pessoal, tive que fazer uma coisa, mas já voltei. Tem alguns puzzles à frente que ainda tenho que explicar. Seria perigoso estar de solvê-los sozinho. Tá bom, ok. Tá bem, já percebi, vai-te embora. Eu já sei o que é que ele diz, mas isto nem mudou. Oh, que caralho, já me querem matar. És bonito. Claro que eu não entendo o que fizeste. Mas... Olha... Olha, tá, olha que fofinho. Oh, olha lá. Então eu acabei de te dar um elogio e tu querias matar na mesma. Oh, é delicioso. Deixa-me dar-se aí fogo. Ah, vou tirar de tudo, caralho. É. Ah, não... Ahm... Doce do Monstro. Fura 10 tagapia. Tem um... Tem um sabor. Não lecurinho. Não lecurinho. Fícola. Distinto. Ok. Ok... Como é que eu caio desta altura e não morro? Ring 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 ring... Banana phone... O que é que eu estou a fazer? Lá, esse é Toriel. Nenhuma razão em particular. O que é que preferes? Canela ou Botascoachs? Continua a não saber o que é Botascoachs. Vou ser Botascoachs, primeiro sim... Ok... Obrigado, eu não gosto de canela, ok? Ok... Pode-me parar de ligar. Qual é, é a Toriel? Sim, eu sei. Tu não... desgostas... Canela, pois não? Sim, desgostas. Eu sei qual é a tua preferência, mas... Tu virar os negros para cima, cinco traços no teu prato? Sim, ok, ok... Eu não entendo. Agora é por ser paciente, já agora. Olha, mais lá em cama. Tem. Outro, olha, és bonito. Pronto, ok. Estava a esperar ainda me tentar matar. Não acho que isso te ajudava. Ah sim, só eu poderia vos dizer que estou a tentar ir para... A Pacifício Run. Olá? Não precisa de uma alergia, pois não? Ah? O que é que estou a afrontar? Nenhuma razão. Nenhuma razão. Estou... Eu sei o que andas a fazer. Tu queres-me fazer uma tarte, não é? Eu sou o cara. Ah, uma razão. Não vai me fazer uma tarte. Não sei. Mais uma vez, né? Falou? Não sei se você não foram. 130, 4-7-3-3-3-3-4-3-2-3-3-3-3-3-5-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-4-3-3-3-3-3-4-3-2-3-3-1-4-3-3-4-3-3-2-3-2-4-3-3-3-4-3-4-3-4-3-4-3-3-3-2-2-3-3-3-3-2-3. Acho que é melhor assim. Só mexe um bloco. Não sei o que fazer não. Ainda queres que eu me mexa mais? Ficou bem pessoal, o jogo saiu fora. Ok, que tal assim? Lado errado? Esse foi o lado errado? Ok, já percebi. Oh, estás a gostar com a minha cara? Queres que eu ficasse lá? Ah! Vai me dar um grande exercício. Ah, finalmente! Talvez vou parar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do jogo, etc. O jogo vocês já têm gostado. Todos vocês adoram. Eu só não gosto nem da fanbase, não é? Se gostaram do vídeo, dê um like. Vocês já sabem estas coisas todas por isso. Eu só ia subscrever, etc. Se gostaram ou não... Não gostem, dê um like. Gostem, dê um like. Não gostem, dê um like. Não gostem, eu não gosto. Passo forte. Fui.